Boa tarde pessoal, professor Denis da área, sabadão chuvoso, e eu recebi uma mensagem aqui do Exurbi CPD pedindo ajuda em um limite. E nada melhor do que fazer uma boa ação no fim de semana, né? Dar aquela colaborada com um aluno que está desesperado, tá? O limite é o limite de x tendendo a menos 4, de x ao quadrado mais 5x mais 4, sobre x ao quadrado mais 3x menos 4. Então o primeiro passo para a gente resolver um limite é substituir os valores em todo lugar que tem x. Então foi isso que foi feito. Eu substituí menos 4 em todos os lugares que tem x, ó. Aqui está o menos 4, eu substituí em x ao quadrado, em 5x, aqui não, menos 4 ao quadrado mais 5 vezes menos 4, mais 4, sobre. Substituí o menos 4 aqui no x ao quadrado novamente, e nesse x, ó. Menos 4 ao quadrado mais 3 vezes menos 4, menos 4. Quando eu faço essa substituição, eu vou cair em 16, que é menos 4 ao quadrado, mais 5 vezes menos 4, que é menos 20, mais 4, sobre 16, que é menos 4 ao quadrado, mais 3 vezes menos 4, menos 4. Isso vai dar 20 menos 20, sobre 16, menos 16, que dá 0 sobre 0. E para quem já viu limite, ou algum vídeo meu sobre limites, a gente sabe que isso é um limite indeterminado. Um limite que tem um problema de indeterminação, e você tem que buscar uma solução para esse limite. Eu vou deixar um vídeo aí embaixo, onde vai explicar exatamente o que é que causa essa indeterminação, tá? É um vídeo completo de uma hora, onde está explicando exatamente o porquê que acontece essa indeterminação, e o que você tem que fazer para poder resolver as indeterminizações 0 sobre 0. Esse limite, como ele está tendendo a menos 4, quem causa o problema para mim, quem causa essa indeterminação, é x mais 4. Então, eu já deixei aqui pronto, ó. Eu tenho certeza que vai aparecer x mais 4 no numerador e x mais 4 no denominador desse limite, porque é isso que causa o problema para mim. Então, eu fiz aqui um brio-rufine, uma divisão de polinômio, desses termos que nós temos no numerador e no denominador, por x mais 4. Então, eu fiz aqui, ó, x ao quadrado mais 5x mais 4. Estou fazendo esse brio-rufine pelo x mais 4. Eu tenho que colocar menos 4 aqui, e aí eu começo o processo de multiplica, soma, multiplica, soma. Tudo isso tem aí no nosso canal, tem aí um vídeo só falando de brio-rufine, tá? Então, aqui esse 1 está junto com x quadrado, esse 5 está com x, e eu tenho 4 aqui. Eu desço esse primeiro número na diagonal e começo o processo. 1 vezes menos 4, menos 4, multipliquei. E agora eu somo com o número que está em cima. Então, menos 4 mais 5, 1. Coloquei o outro 1 aqui. Continuo o processo. 1 vezes menos 4, menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Quando zera, acabou o meu brio-rufine. Eu já descobri qual é o resultado dessa divisão. Então, a divisão de x² mais 5x mais 4 por x mais 4 vai dar x mais 1. Porque esse 1 está na casa do x, então é 1x. E esse outro 1 está na casa da constante, então é x mais 1. Então, eu vou colocar aqui, x mais 1. Agora, tem o outro, tem a outra divisão aqui, que é x² mais 3x menos 4. Também fiz o brio-rufine por x mais 4. O 1 é o 1 que estava aqui com x². O 3 é esse 3 que acompanha o x. E aqui é o menos 4. Eu desço o primeiro termo na diagonal e começo o processo. Multiplica, soma, multiplica, soma. 1 vezes menos 4, menos 4. Mais 3, que eu estou somando, deu menos 1. Menos 1 vezes menos 4 dá 4 positivo. 4 positivo mais menos 4 dá 0. Sempre vai terminar em 0. Se não terminou em 0, alguma coisa está errada. Então, esse 1 está na casa do x, então ficou 1x. E esse menos 1 está na casa da constante, então permanece constante. Então, o resultado desse brio-rufine deu x menos 1. Ok, com isso feito, eu posso simplificar agora o x mais 4 pelo x mais 4, que é justamente quem estava causando o problema para mim. E aí vai ficar assim. Limite de x tendendo a menos 4 de x mais 1 sobre x menos 1. E aí eu substituo o menos 4, esse camarada aqui, em todo lugar que tem x. Vai ficar menos 4 mais 1 sobre menos 4 menos 1. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. E menos 4 menos 1 dá menos 5. Negativo com negativo, positivo. Isso é igual a 3 quintos. Eu tenho a impressão que eu já resolvi esse limite, inclusive, que ele já tenha no nosso canal. Mas como foi um pedido de um aluno aí, eu tirei esse tempinho para resolver aqui agora. Então, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu alguma etapa, recorre aos nossos vídeos, que eles explicam cada etapa que foi realizada aqui. Ou assista essa aula completa, que ela vai estar falando desde o início como que resolve o limite, o que é que causa indeterminação, por que que ela acontece, e o que é que você tem que fazer para resolver esse problema. Tá bom? Mais informações, você pode estar acessando também o nosso site, helpengenharia.com, ou manda um WhatsApp para a gente, no DDD11 981 80 7661. Um grande abraço e até o próximo vídeo.